Esse curso sobre a minha vida pessoal, né, com relação a esse assunto do poder da lei da atração. E vocês vão começar a tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Eu vou deixar no final aberto para perguntas aqui no chat, tá? Podem perguntar qualquer coisa que seja referente a essa temática, né? Não tem problema, né, sobre vibrações, intenções, poder da lei da atração, qualquer deserto da alma. Porque a gente vai abranger tudo, né? Esse curso é gigantesco e ele é muito, muito forte intencionalmente. A Sônia, vamos colocar aqui enquanto o pessoal vai chegando. A Sônia Regina. A Sônia Regina já fez curso comigo porque eu estou lembrando dela. Boa noite, já fiz minha inscrição. Gratidão, gratidão eu, Sônia. Já pode começar as aulas hoje mesmo, tá? Depois aqui dessa live, de repente você já pode fazer a primeira aula aí. Porque quando você faz a inscrição, as aulas gravadas, que são 10 aulas com uma hora e meia cada uma, já disponibilizam lá dentro da nossa plataforma, a X-Grow. E aí você já começa a assistir, né? Que é a parte teórica. Então vou falar bastante, tirar várias dúvidas, né? Porque talvez tenha gente que ainda tenha dúvidas e não é obrigação. Deixa eu tirar aqui a mensagem. E não é obrigação de vocês saberem tudo como é que vai funcionar, né? Então eu vou explicar com calma e tudo. E vou mostrar muitas imagens, muitas coisas legais aqui, tá? Então essa live não é especificamente, ela é aberta, não é fechada, não é privada. Mas ela é, não é específica para quem vai fazer a Power Class, tá? Não é específica, ela está aberta a todos. Se você quiser só assistir por assistir e não se inscrever, também fiquem à vontade. Não é obrigado a nada, tá? Mas geralmente quem está aqui já está, pelo menos, interessado ou já está inscrito, né? Por exemplo, a Ana, ó. A Ana, porque abriu agora, né? Às 9 horas, mas para quem estava no Cadastro VIP, abriu 5 horas da tarde. Tá? Mas agora está aberto para todo mundo. Então a gratidão à Ana Cláudia. Vamos ver, quem já se inscreveu, escreve aqui que eu vou pondo aqui na tela. Olha lá, Márcia Leal, já fiz minha inscrição, feliz por estar inscrita. Gratidão, Márcia. Muitos de vocês já vão começar o processo, no momento que fazem a inscrição, já começam o processo. Porque a gente está em uma grégora muito, muito forte, né? Espiritual e de proteção e de alavancamento. Então, é diferente de quando as pessoas fazem registro akásico, que daí dá aquela catarse e tudo. Nesse caso, vocês vão começar a sentir já um entusiasmo, uma vontade, uma certa ansiedade para chegar logo dia 24 para fazer as práticas. Então, eu nem falei ainda com a Renata e a nossa equipe. Agora tem a Cíntia também que está fazendo a parte da nossa equipe de atendimento. Eu vou falar um pouquinho dela depois aí para vocês, que estão pensando em fazer inscrição e precisam de auxílio ou de ajuda. Eu nem falei ainda, mas já está certo com a nossa equipe aí, que eu vou fazer toda terça-feira, não amanhã, só amanhã que não, porque já vamos fazer hoje, né? Então, toda terça-feira até o dia, até 24 de junho, né? Então, vai dar aí quatro, cinco semanas, talvez até mais uma. E vai ter uma live específica de preparação, dois dias antes do dia 24, né? Preparação das práticas. Deixa eu tirar a Márcia aqui. Gratidão, viu Márcia? A gente já volta aqui no chat, já, já. Então, eu vou fazer até para ir alimentando vocês com as dúvidas, e eu colocando mais informações, porque o curso está completo, né? Essas dez horas, vocês vão ter informação sobre essa temática, desde o átomo até a galáxia, todas as informações. Mas, lógico, aparecem umas dúvidas, aparecem alguns questionamentos, alguma coisa. Então, a gente vai fazer essas terças-feiras, né? À noite, esse horário aqui das nove, que é um horário que todo mundo já está mais calmo, já todo mundo chegou em casa, já comeu. Então, já não saiu daquela correria do dia, né? E a gente fica trocando ideias sobre isso, tirando dúvidas. De repente, até a gente chama alguém, né? A Renata está aqui, está junto comigo em off. De repente, a gente chama alguém que está fazendo o curso, quer falar um pouco e tal. Então, nesse tempo todo, até chegar à parte prática, que é dia 24 de junho, né? Isso é em Alphaville. Eu vou mostrar as imagens para todo mundo entender direitinho. Que é essa parte desse tempo todo que vocês se inscrevem e começam a fazer as aulas. São aulas longas, né? Não tão longas, mas uma hora e meia é um filme, né? É o tempo de um filme de longa-metragem. Então, vocês podem assistir uma aula por dia, uma aula por noite, duas talvez. podem assistir junto com sua família, né? Você fez sua inscrição, posso fazer com meu marido? Pode, sempre no mesmo aparelho, tá? Não pode passar o seu acesso para o seu marido, por exemplo, abrir no celular dele. Se abrir em outro aparelho, a plataforma, ela reconhece o outro ID, né? O outro aparelho, o outro dispositivo e bloqueia tanto o do marido quanto o seu. Então, não passa para outras pessoas, amigo ou irmã, que não pode passar, que não vocês perdem o acesso, hein? E aí fica difícil de liberar de novo. Então, o que vocês podem fazer? Podem assistir no mesmo aparelho que você utiliza, né? Se for o notebook, o próprio celular, ou você pode espelhar na TV, né? Que hoje em dia, quase a maioria das pessoas tem essa Smart TV e você consegue espelhar na TV. Então, você pode assistir essas aulas durante 12 meses. Então, você vai ter um ano para assistir tudo. É lógico que é melhor. Lógico que não, é quase que uma ordem que eu dou, né? Assiste as aulas teóricas antes do dia 24 de junho, porque vocês estão se preparando para fazer toda essa prática. E eu prefiro, indico, sugiro e recomendo que vocês cheguem na parte prática dia 24 de junho com todo esse conhecimento, esse seu arcabouço sobre o poder da lei da atração, sobre a origem, como funciona, porque daí vocês vão sabendo o que está acontecendo, sabendo o que a gente está fazendo nos exercícios, que serão seis exercícios e mais um extra, que eu vou ainda canalizar lá para o dia 24, né? Que começa... vai ser um dia todo de imersão, né? Ao vivo, quem vai adquirir o presencial pode... vai estar presente, então a pessoa vai estar junto conosco, então não tem segredo. E quem vai estar online fazendo pelo Zoom, vai estar ao vivo do mesmo jeito. É ao vivo, tá? Então, eu considero 10 horas de práticas e ativações com muita intensidade, né? Eu vou falar um pouquinho delas aí no final da live. Então, eu considero esse supercurso e tenho a consciência, tenho modéstia para dizer que é um dos maiores cursos sobre o poder da letração, se não o maior, do Brasil com toda certeza sim. Não há nada que eu conheça e já trabalho com isso, pelo menos desde 2007, ou seja, mais de 15 anos aí, 16 anos vai fazer. Já faz 16, né? Porque eu comecei em fevereiro de 2007, que eu publiquei o primeiro livro, A Lei da Atração, tem uma foto aqui já para mostrar. E ele virou best-seller, né? Vindo mais de 150 mil cópias pela editora Madras de São Paulo, de São Paulo, né? Então, a bagagem que eu absorvi de conhecimento vivencial, que praticamente para mim é o mais importante, são 90% do meu conhecimento sobre a Lei da Atração, e esse nome no Brasil foi registrado por mim e tudo, então, assim, desde o início, na verdade, desde 2006 que eu trago todo esse arcabouço. Lógico, baseado nos ensinamentos do Abram e da Star Hicks, né? Os americanos. Não fui eu que trouxe o nome, né? A Lei da Atração. Diferente do Sistema Dores que a gente sim trouxe, né? A gente criou. Mas no Brasil, essa marca a gente conseguiu registrar, desde aquela época. Até para evitar, evitar, não registrar por, para ter a marca, mas sim para se proteger contra pessoas que querem se beneficiar em cima de você, né? E eu sabia que essa marca, entre aspas, seria de grande repercussão, né? No Brasil, então, e virou mesmo. Então, depois de todos esses anos, 16 anos, eu estou voltando com todo esse conhecimento, todo esse arcabouço de vivência, de compreender exatamente, não exatamente porque a gente, o ser humano, não chega nem perto de compreender essas leis criadas pelos anjos e arcanjos, mas a gente consegue compreender pelo menos como ela funciona, né? Mas não os tentáculos e todo o algoritmo que ela trabalha. Mas a gente entende o funcionamento, né? Quais são as propriedades, quais são as potencialidades, como fazer com que ela haja mesmo na sua vida com mais eficiência, sem que você atrapalhe tanto, através do seu ego, do seu mental, soltando, liberando, tirando as interferências, os conflitos que cortam essa informação que precisa chegar na fonte e voltar para você no tempo justo e de preferência mais rápido e mais eficiente e com mais eficácia, né? Todos os desejos, todas as intenções que vocês têm, elas precisam e elas precisam se realizar e elas vão se realizar. todas as manifestações, tudo aquilo que você deseja, se insere profundamente, seja num grau de intensidade maior ou menor, se for uma intenção real, se insere profundo, vai acontecer. O problema é que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento do que elas têm dentro de si, o que elas vibram, e na maioria das vezes, se elas têm, elas engavetam, trancafiam, blindam como se fosse um cofre e essa vibração fica vibrando dentro de um cofre de 80, 40 cíntimos de chumbo dentro do seu coração, que é onde fica o registro dessas intenções maiores. e aí essa vibração não passa, é como se fosse um rádio dentro de um rádio, um rádio tocando uma música, numa frequência tal, só que está dentro de um cofre de chumbo, então pode, essa música, você pode estar um metro desse cofre e não consegue ouvir, quiçá chegar até a fonte, então essa vibração fica blindada, trancafiada, truncada dentro de você, e as coisas não acontecem, e se chega por algum motivo, esse cofre seja trincado, seja aberto, ou seja, é tanta vibração, é tanto desejo, tanta intenção que começa a vazar um pouco essa vibração, estou fazendo uma analogia, pessoal. pode até começar a sair essa música, essa informação dentro desse cofre, mas ela está tão cheia de interferência, a pilha já está tão gasta, já está tão fraca desse radinho, que no fundo é o seu ventrículo direito do seu coração, onde fica encapsulado todas essas intenções reais. e aí essa informação até pode chegar na fonte, porque é uma vibração como se fosse uma frequência modulada, um FM ou um AM, uma amplitude modulada, como se fosse uma frequência de rádio mesmo. Só que ela está tão cheia de interferência, tão gasta, a pilha está tão fraquinha, que a informação chega muito difusa, muito, muito sem, incompreensível, né, para a fonte, para quem vai fazer o... e aí